...presentada também pela Comissão de Moralidade Administrativa, o doutor Tiago. Eu, de vez em quando, comento essa analogia, mas ela aqui também se torna absolutamente verdadeira. Estamos do mesmo lado da mesa, governo, seja executivo, seja legislativo, somando esforços com a sociedade civil, num gesto de mãos dadas, união, cooperação, em favor de ideais e objetivos que são comuns. E a questão da transparência é, de fato, um pilar fundamental, como eu o dia, da nossa forma de enxergar, ver, fazer governo, e é um pilar, portanto, muito robusto, muito forte da nossa forma de administrar. E a semana de transparência, de promoção dessa cultura, ela tem justamente esse viés e essa importância estratégica de fazer alinhar a toda a equipe de governo, todas as secretarias, a todo o corpo de colaboradores, uma demonstração de sintonia com a sociedade, de chamamento à sociedade para que esse valor administrativo, que esse valor estratégico de como se fazer gestão ele deve imprimear todos os meios aqui da nossa comunidade, da nossa sociedade. Portanto, essa semana é quase que o álgama de todo um conjunto de atividades, de todo um conjunto de fatores desenvolvidos aqui na gestão. E esses novos produtos que estão sendo lançados hoje, em termos do programa de gestão transparente, de glumenal transparente, demonstram em primeiro lugar, o primeiro aspecto muito positivo, que é a prata da casa desenvolvendo essas ações. Ou seja, como eu dizia, uma obra coautoral, coletiva, de tantas sugestões de aperfeiçoamento, de inovação, que não são propostas pela sociedade civil, seja pela Comissão de Moralidade Administrativa, a OAP, o Observatório Social, o Conselho Municipal de Transparência, as demandas que nos chegam na Câmara Municipal, ao longo do ano, uma série de sugestões, perguntas, observações, elas advêm aqui para o Executivo. E nada melhor do que traduzi-las e, de modo provativo, disponibilizá-las a todos aqui na internet, através do portal do Transparência, que demonstra que a nossa visão é de boa fé total. Nós esperamos que mais e mais pessoas possam ter acesso e entendam, de fato, aquilo que está sendo compartilhado. E que não há nenhum pré-interesse, ou interesse previamente objetivo, de esconder nada. Pelo contrário, por isso que as observações são bem-vindas. Quanto mais questionamentos há, muito mais nós sabemos o que deve ser disponibilizado e com qual forma mais fácil de ser disponibilizado ela possa vir a acontecer. O que eu destacava aqui é essa produção interna, caseira, com o pessoal de sistemas e tecnologia, uma obra produzida pelo nosso pessoal interno aqui da Prefeitura, e isso merece um registro. A questão do geodeferenciamento também é um outro aspecto muito interessante, porque muitas vezes nem nós, mesmo do governo, conseguimos ter uma visualização clara de tudo o que acontece e de quantos serviços são disponibilizados à população. E assim se dá uma amostra espacial do quanto, de fato, o poder público atende a comunidade, os seus mais variados bairros, as suas mais variadas regiões, os mais variados setores da sociedade. Então, se destaca aqui, em primeiro lugar, essa obra interna, produzida aqui pela Prata da Casa, a quem a gente agradece, o geodeferenciamento, para dar essa visão estratégica do quanto se faz pelo todo do município, pelo conjunto das regiões aqui do município, nas mais diversas áreas, e uma grande sacada, que é, de fato, uma sugestão extraordinária que vem da sociedade civil, e é isso que eu demonstravo a importância de estarmos do mesmo lado da mesa nesse sentido, no sentido de buscar o melhor interesse. Não usar a polêmica ou o espetáculo para prejudicar alguém, mas para promover a sintonia, a sinergia em favor da cidade, que é um interesse que é, de fato, primordial e principal. Então, alinhamento nesse sentido, no sentido estratégico, de buscar os maiores resultados. E que ideia inteligente, adequada, de poder fazer, criar, esse alinhamento automático, para que as licitações, os termos de referência, possam chegar no e-mail daquelas empresas locais, que, eventualmente, estejam cadastradas, no sentido de prestar aquele tipo de serviço. Como eu disse, sempre é desejo da administração que mais e mais pessoas participem das licitações, que mais pessoas saibam das licitações, que haja mais concorrência, que haja mais disputa. Nem sempre a publicidade legal, entre aspas, ela chega ao conjunto das pessoas interessadas. Então, essa ideia, que vem da sociedade civil, é de tudo muito adequada, por isso que logo nos chegou, foi validada, no sentido de que pudesse acontecer na prática. Isso é uma ferramenta extraordinária, para que os processos licitatórios, as disputas, a concorrência, seja o mais saudável possível, que mais pessoas venham, e o nosso incentivo é que mais e mais pessoas participem, isso incentiva as compras locais, isso dinamiza a economia local, óbvio que não pode haver um direcionamento para as empresas daqui, mas quanto mais empresas daqui souberem a possibilidade de escuta, mais chance de êxito vai haver, e muito mais possibilidade, então, de termos empresas locais fornecendo aqui para o município, gerando, portanto, benefícios para a nossa economia. E alguns temas, eventualmente, aparentam ser tratados como tabu. E aí se imagina, que numa teoria da conspiração, queira-se ficar tudo escondido. E não é o caso. Primeiro que toda informação é pública, e a nossa disposição é que toda ela esteja ao público. E às vezes acontece, mas nem sempre ser facilmente identificada, ou às vezes se criar essa pré-impressão de um técnico escondido, e não é verdade. Então, por isso, do conjunto das informações que nos vieram ao longo desse ano, essas novas ferramentas, as guiárias, por exemplo, de um modo muito prático, de um modo muito claro, de um modo muito objetivo, para ele transparência, se demonstra que não tem nada a esconder. Então, se há tabu, é um tabu de aparência. O nosso desejo é deixar as coisas, evidentemente, as claras. Por isso estão ali as viárias. Outro tema que às vezes se trata como tabu, incentivo fiscal. Está tudo disponibilizado. Toda essa informação já estava. Hoje está de uma forma mais fácil. Até porque, nessa história toda, do Lumenau tem um sistema muito rigoroso e muito transparente, em que a palavra política, entre aspas, é a última palavra, só assinatura, e só para formalizar. Por que quem decide é a sociedade civil nessa mesa e sem a minha presença? Porque é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico que faz análise prévia, é paritário, metade é a sociedade civil, a presidência é a sociedade civil, portanto, desempada. Ou seja, a decisão, em última análise, em última instância, é da sociedade civil. Isso vem para o nosso referendo, para a nossa ratificação, depois de toda essa análise feita. Então, tem tabu, está tudo mais claras. E a ideia de disponibilizar 100% disso é justamente nesse viés, nesse contexto, em nosso objetivo. Mesma coisa em relação às subvenções, em relação a eventuais bolsas com bolsa de esportista. O importante é deixar as coisas as claras, até porque, se tiver o governo, a gente quer ser alertado para corrigir em tempo. Isso é, de fato, humildade, no sentido de que a gente quer buscar, construir o melhor e fazer a coisa certa do jeito certo, como é, de fato, o nosso princípio e é o nosso valor principal em termos de construção da gestão. Nesse sentido, eu quero parabenizar aqui a todos os envolvidos que todo esse material possa cumprir a sua função e que, cada vez mais, nós possamos ir aperfeiçoando. O que, eventualmente, não está disposto aqui, como, eventualmente, outras informações não estavam até então, é só no sentido da gente ser alertado e de buscar construir em conjunto. Dispute-se que é uma obra coletiva de todas nós, a muitas mãos de todos nós, o nosso desejo é que todos participem, no sentido de construir o melhor instrumento, a melhor ferramenta e a semana a gente se falta transparência justamente para isso, justamente para ter resultado concreto, resultado material, resultado efetivo, como, de fato, está acontecendo. E, por fim, a gente não deixa de convidar também para as próximas ações e para os próximos lados que são muito importantes, pois temos aí, no dia 25, a palestra com o ex-ministro do chefe Jorge Reich, da Controlandoria Geral da União, e é, de fato, alguém que tem uma vida, uma biografia voltada a esse tema, isso acontece em parceria como a Associação dos Municípios, por isso essa palestra acontecerá lá, e também no dia 26, a presença aqui da coordenadora de pesquisa da União de Transparência Brasil, a senhora Juliana Sakaif, a Transparência Brasil também, que é uma organização paradigma nesse tema e é uma referência muito positiva nessa questão, por isso todas as presenças aqui são muito adequadas no nosso município para brilhantar toda essa semana, como eu disse, de prestação de contas por um lado, dos avanços que houve ao longo desse último ano, mas também de perspectiva e prospecção do que deve ainda se avançar em relação aos próximos anos, já que essa é uma obra permanentemente em construção, assim se quer, assim se deseja e assim efetivamente vai acontecer. Um abraço para todos, muito obrigado, felicidades e sucesso dessa programação. Obrigado.